Não vai saber o que fazer Quando a frente bater E o silêncio trazer minha voz Eu vou trocar meu celular Com um nó que é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Você fica Nilo Nilo E me lutindo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum De esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Chato que eu não superei Tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três Enganados por ela Você não beija Você humilha Todas as bocas Que eu beijei na vida Você não fala Você recita Certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se eu quero Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração Eu tô de te ouvir, te sentir E depois te levar pela porta Para, pensa e volta O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Nós dois não é casal modinha Mas é casal modão Essa espelicade de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Você me deixou apaixonadinha Você me deixou Bem, fica perto da sua menina